Além da questão ambiental do terreno ocupado, a falta de dinheiro para a desapropriação é outro impedimento para a construção de mais moradias na capital de São Paulo. O veto judicial ao IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, prejudicou muito a arrecadação municipal. Com menos dinheiro em caixa, a Prefeitura não consegue fechar parceria com o governo federal. O economista Odilon Guedes explica qual é essa dificuldade. O impacto é que a Prefeitura, segundo dados do governo, vai deixar de receber R$ 800 milhões, que ela ia receber a mais pessoalmente do IPTU. E aí tem um problema que o prefeito tem explicado, que faltando esse dinheiro ele vai ter menos condições de desapropriar terrenos para fazer creches, hospitais e várias obras na cidade, que o governo federal vai disponibilizar cerca de R$ 4 bilhões para a cidade, mas desde que haja uma contrapartida, por exemplo, na desapropriação desse terreno. Então, se a Prefeitura não desapropriar, não vem o dinheiro do governo federal. Então, por isso que o problema do IPTU não é só, segundo a Prefeitura, a queda na arrecadação, porque não foi aprovado o projeto de lei que o prefeito mandou, é porque com menos recursos a Prefeitura não vai poder fazer investimentos que teriam uma contrapartida do governo federal.